Aos poucos estou desapegando de mim E me apegando a Ti Aos poucos estou abandonando o meu eu Para te seguir e te ter bem aqui Aos poucos estou desapegando de mim E me apegando a Ti Aos poucos estou abandonando o meu eu Para te seguir e te ter bem aqui E se você estiver Tenho como ganho as perdas Você me completa e não deixa nem um vão Se você estiver Tenho como ganho as perdas Você me completa e não deixa nem um vão E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de Ti vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo De você Jesus De você Jesus Mas partes de Ti vem compor quem eu sou Mas semelhante eu tô E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços de mim Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de Ti vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo De você Jesus Mas partes de Ti vem compor quem eu sou Mas semelhante eu tô Oh, no Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Menos de mim E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de Ti Vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo De você Jesus Mais partes de Ti Vem compor quem eu sou Mais semelhante eu torno E a cada passo que eu dou E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de Ti Vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo De você Mais partes de Ti Vem compor quem eu sou Mais semelhante eu torno Pois se você estiver Terei como ganho as perdas Você me completa E não deixa nem o vão E se você estiver Tenho como ganho as perdas Você me completa Não deixa nem o vão E as escolhas que eu faço Por amar a Ti E as renúncias que o caminhar Contigo me exigem Para o mundo é perda Mas pra mim é ganho Para o mundo é perda Mas pra mim é ganho Para o mundo é perda Mas pra mim é ganho E quanto mais eu vou pra Ti Mas eu me deixo pra trás Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo Não sou eu quem vivo Mas Cristo em mim E quanto mais eu vou pra Ti Mas eu me deixo pra trás Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo Mas Cristo em mim Até que eu possa declarar Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo E a cada passo que eu dou Em direção A sua cruz Pedaços de mim Vão ficando para trás E partes de Ti Vão me preenchendo Enquanto mais Enquanto mais Me aproximo de Você Jesus Mas partes de Ti Mas partes de Ti Vem compor quem eu sou Semelhante A cada passo E a cada passo Que eu dou E a cada passo E a cada passo E a cada passo Recirei E a cada passo E a cada passo E a cada passo É o marco É o manco Dentro de mim há por ti um amor imaturo Mas por ser imaturo não deixar de ser amor Por vezes me distraio e quando vejo estou envolvido Por paixões deste mundo Mas dentro de mim eu sei a quem meu mar pertence Por quem ela suspira, então te peço Cole o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos teus pés Pois não há outro lugar onde eu desejo estar Senão preso ao amado da minha alma Junto ao amado da minha alma Sendo assim, quando se moves eu me movo Aonde fores também vou Quando preso a ti estou Dentro de mim há por ti um amor imaturo Mas por ser imaturo não deixar de ser amor Por vezes me distraio e quando vejo estou envolvido por paixões deste mundo Mas dentro de mim eu sei a quem meu mar pertence Por quem ela suspira, então te peço Colhe o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos teus pés Pois não há outro lugar onde eu desejo estar Senão preso ao amado da minha alma Junto ao amado da minha alma Sendo assim, quando se moves eu me movo Aonde fores também vou Quando preso a ti estou Eu quero te amar Eu quero te amar mais E ter olhos somente pra você Meu Jesus Quero te amar mais E ter olhos somente pra você Então te peço Colhe o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos teus pés Pois não há outro lugar onde eu desejo estar Senão colhe o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos teus pés Amarre os meus pés aos teus pés Pois não há outro lugar onde eu desejo estar Ah, 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 ah Amarre os meus pés aos teus pés Pois não há outro lugar onde eu desejo estar Senão, colhe o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos teus pés Pois não há outro lugar Eu quero te amar mais E ter olhos somente pra você, meu Jesus Quero te amar mais E ter olhos somente pra você É o vento que sopa em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso à procura do meu coração És o vento que sopra em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso à procura do meu coração Em ti eu vivo, em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Existo És o vento que sopra em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso à procura do meu coração És o vento que sopra em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso à procura do meu coração Em ti eu vivo, em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Existo Trocaria mil dias sem ti Por apenas um em tua presença Pois em ti eu vivo, em ti eu vivo Não me movo, em ti eu existo Mais que tudo preciso De tua presença E eu trocaria mil dias sem ti Por apenas um em sua presença Pois sem ti não vivo, não me movo, não existo Mas que tudo preciso de tua presença Em ti eu vivo, em ti me movo, em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti me movo, em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti me movo, em ti eu existo Em ti eu vivo, eu me movo, eu existo Somente em ti, somente em ti Sinto que estou em movimento Sinto a vida pulsando aqui dentro Em ti encontro razão pra existência Sinto que estou em movimento Sinto a vida pulsando aqui dentro Em ti encontro razão pra existência Sinto que estou em movimento Sinto a vida pulsando aqui dentro Sinto que estou em movimento 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 A CIDADE NO BRASIL